Recuperar o topo de uma chaminé foi o maior desafio que eu enfrentei em toda a minha carreira profissional. Você quer saber por quê? Vem comigo que eu vou te contar. Eu sou o professor Aguiar e este é o canal Causos Concretos. Um patologista de concreto é um engenheiro ou arquiteto, de um modo geral, que se especializaram nas doenças do concreto, tornando-se, então, um médico das estruturas de concreto. E o patologista tem uma cartilha a ser cumprida. O primeiro é identificar o problema, a doença. Depois, diagnosticar a causa dessa doença. E, a partir do diagnóstico, ele vai definir uma terapia para reabilitar a sua estrutura. E nós, como patologistas, no dia a dia, nós enfrentamos, na maioria das vezes, problemas comuns, corriqueiros. De vez em quando, nós enfrentamos problemas mais raros, não tão comuns. E, muito dificilmente, nós enfrentamos algumas situações inusitadas. Mas elas aparecem. E, quando aparece uma situação inusitada, daquelas que você pesquisa, quem já fez alguma coisa parecida para tratar, como resolver e não acha referência, quando acontece isso comigo, eu lembro de uma filosofia japonesa. A filosofia diz o seguinte, se alguém já fez, eu também posso fazer. Mas, se ninguém nunca fez, porque eu não posso ser o primeiro a fazer. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, quando nós ficamos diante da situação inusitada. Nós fomos convocados para recuperar o topo de uma chaminé, de uma siderúrgica, que estava caindo pedaços grandes de concreto lá de cima, com risco altíssimo de acidente. Essa chaminé tinha 40 anos de construção, 80 metros de altura, nunca teve manutenção. Tinha uma escadinha lateral, sem proteção nenhuma. Tinha 40 anos que ninguém subia nessa escada de medo. E essa chaminé, ela expilia vapores, gases, a entre 300 a 400 graus centígrados. E a recuperação tinha que ser feita com ela em operação. Não poderia desligar. Porque senão teria que desligar toda a indústria. Era um caso inusitado. Nós procuramos, pesquisamos no mundo alguma coisa similar e não achamos. Lembramos do japonês, assim, alguém vai ter que fazer. Então, sejamos nós. Sejamos nós. Bom, a primeira parte da cartilha que identificou o problema, nós já tínhamos identificado. Estava caindo um pedaço de concreto. Pronto. A segunda etapa é diagnosticar. Então, para diagnosticar, eu tinha que ter acesso ao tupo. Hoje, seria fácil, porque você tem os drones, né? Mas há 30 anos atrás, não tinha não. Não tinha drone, não. Eu precisava subir. Eu fui contratado no helicóptero. Fazer um voo aéreo por helicóptero. Mas que não resolveu muito. Porque, por causa da temperatura da fumaça, o helicóptero não podia se aproximar muito. Então, me trouxe muito pouca informação. Então, como acessar o tupo? Então, contratamos uma empresa de alpinismo, de alpinismo industrial. A técnica de rapel, essas empresas que trabalham em altura, hoje existem muitas empresas no mercado. E elas começaram a crescer depois do crescimento das torres de telecomunicação, torres dos celulares. Então, hoje tem muitas empresas. Na época, também não tinha não. Então, contratamos um pessoal de alpinismo, né? Mas não era alpinismo industrial, era alpinismo de turismo. Era uma empresa que levava turistas em grandes montanhas, famosas montanhas, por exemplo, Everest. Esse tipo de pessoal que nós contratamos. E veio um alpinista, né? E eu falei, companheira, você tem que subir nessa escada aí, ó. Tem 40 anos que ninguém sobe. Então, além do desafio de você subir, você vai ter que convencer a área da segurança industrial a deixar você subir. Porque nós sabemos que esses caras são muito rigorosos. Eu não sei o que é que ele conversou. A lábia que ele lançou, os caras autorizaram, talvez pela segurança dele no seu trabalho. E ele subiu sozinho a escada. Aí ele subiu sozinho, lá no alto. E foi fundamental, porque nos trouxe as informações e nós estávamos precisando. Pelas fotografias, o anel superior estava todo delacerado. E o diagnóstico, então, foi claro. Ele estava delacerado por causa de choque térmico. O que é que é o choque térmico? A chaminé, ela tem o corpo dela em concreto. Internamente, ela é revestida por tijolos refratados, que protege o concreto das altas temperaturas, dos 400 graus. Só que tem um anel superior. E esse anel superior não está protegido da temperatura. Esse anel fica sob incidência do calor. Então, ele é 400 graus. Vem uma chuva fria. Chuva fria. Muita temperatura, então ele dilacera. Choque térmico. A terapia para isso é conhecida. Você vai demolir o anel. Você vai terminar de demolir o anel. E vai substituir para um outro material que resiste a choque térmico. E que não pode ser o cimento pótano. Ele não resiste a isso. Ele resiste a 300 graus e não resiste a choque térmico. Então, optou-se por utilizar um cimento aluminoso. É um cimento muito parecido visualmente. Mas ele é muito mais caro do que o cimento pótano. Ele resiste até 1.200 graus. E resiste a choque térmico. É o que nós precisávamos. Então, definido o diagnóstico, definida a terapia. Então, vamos fazer a obra. Mas como é que eu vou fazer com os 400 graus? Como? O pessoal da siderúrgica falou, nós temos umas roupas aqui que são boas para isso. Resiste bem. Eu fui ver as roupas. Parecia roupa de astronauta. Falei, gente, essa roupa pode resistir à temperatura. Mas engessa os funcionários. Como é que um camarada, por exemplo, vai apertar um parafuso com essa luva aí? Não tem jeito. Como é que ele vai trabalhar? Não é solução. Além disso, nós tínhamos os gases. Não só a temperatura, mas os gases. Os gases são mais simples, porque você levaria máscaras lá para cima e com o ar mandado, com o ar comprimido, resolveria o problema. Aí tinha a temperatura. Aí começamos a pensar como fazer. Diz a lenda que caiu uma maçã na cabeça do Isaac Newton, onde ele foi definido a lei da gravidade. Na minha cabeça não caiu nenhuma maçã, não. Mas foi de uma forma também muito inusitada que surgiu a ideia de como agir nesse caso. Eu estava pensando o que fazer fazendo churrasco. Eu olhei a carne, olhei o fogo a 400 graus. Eu falei, gente, olha, isso aqui é a mesma temperatura que eu vou enfrentar. E eu não estou me queimando, porque eu estou do lado de fora da churrasqueira. Então, essa era a senha que a gente precisava. Eu vou ter que trabalhar, mas não posso ficar diretamente com o fogo. Então, vamos subir lá em cima. Vamos botar uma plataforma. Vamos trabalhar na plataforma, mas sem ter contato direto com o fogo. Do lado, tipo churrasqueira mesmo. Eu vou quebrar do lado, vou botar a forma do lado, vou concretar tudo na lateral. Então, essa é a ideia e foi a melhor que tinha também. Não tinha outra, não. Então, partimos, então, para a obra. Foi feito andames, esses andames, 80 metros de altura, com plataforma de descanso, com escada para subir. Foi feito a plataforma e começamos a demolição da forma planejada, lateralmente. Não é que deu certo, senhor? Deu certo. Fomos quebrando o lado, cuidando para não cair material dentro da chaminé. Fomos devagarzinho. Aquela roupa de amianto, tinha ela também em mantas. Então, a gente usava essas mantas de amianto por trás para nos ajudar. E foi devagarzinho, foi, foi. Mas apareceu um fato que não estávamos esperando. Na churrasqueira não tem vento, né? Lá em cima tem vento. Então, quando não tem, quando não está ventando, a fumaça vai para cima. Você trabalha numa boa. Quando o vento vai para lá, você continua trabalhando numa boa. Mas quando o vento vem para cá, com 400 graus, você tem que abaixar para você não queimar. Então, o tempo todo, os funcionários começaram a fazer esse trabalho na plataforma, sempre no sentido contra o vento. O vento vinha para cá, eles vinham para lá. O vento vinha para cá, eles vinham para lá. Aí ia o tempo todo. E agachado quando o vento vinha em cima de você. Se eu estou vendo ali um engenheiro nosso, ele está agachado, não é descansar, não. É porque o vento estava em cima dele. Nós trabalhávamos meia hora, parávamos 20 minutos. Trabalhá meia hora, parávamos 20 minutos. O trabalho é incessante. Aí demolimos o anel. Demolimos o anel. O próximo passo é colocar a forma. Tradicionalmente, uma forma de concreto é madeira, a 400 graus. Pega fogo, não tem jeito. Olha a churrasqueira, o carvão a 400 graus. Então, não podia. Então, nós tínhamos que mudar a ideia de fazer uma forma metálica. E essa forma, para nós instalarmos ela lá em cima, ela tinha que ser pré-montada embaixo, em módulos, para que pudesse subir os módulos. Então, no andame, lá em cima, tinha um guincho elétrico para subir esses módulos. Essas chapas eram feitas com aços especiais, resistentes à agressividade ambiental. Esses módulos, então, eram feitos de tal forma que eles eram quase que encaixados. Quando entrasse o último, ia travar todo o processo. E foi o que foi feito. Subiu nos módulos, colocou-se cada pedaço e o último travou. Foi aparafusado um no outro, mas quase que não precisava nem aparafusar. Encaixou feito um perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem. Próxima e última etapa, concretar. Tanto o cimento pótano, quanto o cimento luminoso, a água é muito importante. A água tem que ficar na massa durante pelo menos 24 horas, até ela endurecer. Porque ele é que hidrata as partículas do cimento. Há 100 graus, a água evapora. Nós tínhamos 400. Então, como fazer para que o calor não afetasse o concreto? Então, deu-se a ideia e fizemos. Nós revestimos as fumas por dentro com o amianto, com a manta de amianto. Porque as chapas esquentavam, principalmente a chapa interna. A externa não, a interna esquentava. Mas o calor não passava para o concreto, com a chapa de amianto. Então, nós fomos concretando, devagarzinho. O concreto subiu no balde, pelo guicho. Nós íamos concretando, concretando, aos pouquinhos. Concretava e sempre tampava para não sair a água. Era uma briga para a água permanecer ali. E fomos, e fomos, e fomos até chegar completamente, terminar toda a concretagem. E foi um alívio. Um alívio, quando terminou. Depois tiramos os andames. E é uma obra para ser comemorada. E fomos comemorar como? Fazendo um belíssimo no churrasco. Então, foi uma obra muito difícil. Uma obra que nos ensinou muitas coisas. E ela serviu de modelo para as próximas chaminés, para os trabalhos das próximas chaminés. Então, muita coisa nós aproveitamos dessa primeira experiência. Esse cliente que foi feito essa chaminé, ele tem implantado lá um plano de manutenção de estruturas. Então, todo ano, ele inspeciona todas as suas estruturas. Então, essa chaminé, ela é inspecionada uma vez por ano. Então, nós tiramos uma foto agora com o drone. Depois de 30 anos, o estado de conservação está excelente. Excelente. Apesar de toda dificuldade, apesar de todo o pioneirismo. E hoje, a coisa fica muito mais fácil. Você tem os drones para fazer a inspeção. Você pode usar termografia para ver o que acontece com os refratários na parte interna. Ao recuperar uma chaminé, já não se usa mais andames. Hoje, nós estamos trabalhando com plataforma de cremaleiras, que é muito mais confortável, muito mais seguro. Você leva os funcionários e também os materiais. E o mais importante é o seguinte, no investimento dessa ordem, você não pode recuperar um topo de uma chaminé sem deixar lá uma plataforma de manutenção. Então, você observa essa foto dessas últimas chaminés, elas são todas pintadas, ela tem uma plataforma intermediária, uma plataforma superior, uma escada. Porque uma estrutura dessa envergadura tem que ter manutenção. E tudo isso foi esse trabalho pioneiro, esse trabalho difícil, mas valeu muito a pena. Foi muito gratificante e até hoje ela está em bom estado. Muito obrigado. Até o próximo cálcio.